Entra no complexo, então aqui vai ser, essas pistas aqui vão ser sentido BR-400 de setembro e aquela lateral ali vai ser para a via marginal. Então quem quiser ir para a Endael, no caso vai pegar essa marginal aqui do meu lado, direito, aqui vai passar por baixo da ponte. Exatamente. Esse local aqui já está pavimentado, a pavimentação já está concluída, as calçadas também já estão concluídas, a iluminação, o posteamento já está colocado e estamos fazendo o cabeamento. Para as instalações elétricas. Então aqui agora a gente vai passar debaixo da ponte. Então a gente pega o outro sentido agora em direção a Endael. Tchau. 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 Tchau.